Bora lá, velho. Vamos continuar nossa série de Goi Medevo. Já deixa um tapa de um like aí pra dar aquela força pro canal. O apoio aqui pra série, né, velho. Se você gosta do jogo ou gosta da série, então deixa o like aí, não se esquece. Velho, no episódio passado a gente começou a terceira etapa da obra da muralha. Tem uns lobos aqui, ó. Estão migranto, estão migranto. Nessa etapa aí, velho, a gente colocou esses muros com janelas. Colocou também essa área do portão principal, que vai ter essas duas torres conectadas por essa escada. É isto. E também tem uma pontezinha aqui bem simples e pra mim ficou da hora, velho. Acredito que dá pra agitar até melhorar isso aí um pouquinho, mas por enquanto eu vou deixar assim. Aí, agora, o pessoal tem que coletar material, né, velho. Opa, deixa eu mudar a câmera de lugar aqui. Opa, agora botei a câmera do lugar certo. Então, velho, agora eu quero focar também na pesquisa, além dessas construções aí todas. E a gente tá precisando evoluir um pouquinho aqui, né, velho. O... cadê? O aldeão ali focado nisso é o Deixo Like, que tá focado na pesquisa. E a Marcola. Só que o Deixo Like também tá trabalhando em alfaiataria, trabalhando em ferraria. O foco dele é mais ou menos esse aí, essas três coisas. Ferraria, alfaiataria e pesquisa. Então, tá bom, deixa assim, né, deixa assim por enquanto. Eu vou até caçar esses cerros aqui, porque é bom que o pessoal treina. Vou fazer isso. Agora aqui é esperar o pessoal construir as coisas, velho. E a gente teve um ataque no episódio passado. Tem um monte de tralha aqui, um monte de corpo. Vou até que ter... Vou fazer mais covas aqui, velho. Deixa eu construir várias aqui. E vamos enterrar esse povo. Meu amigo. Se fosse tudo canibal aqui, aí eu nem precisava enterrar, né, velho. Mas no caso, eu preciso sim. E olha só, o linho já tá dando colheita aqui, ó. Ficou da hora, velho, esse linho aqui. Bem da hora, ele fica amarelinho quando tá pronto. Bem da hora, velho. Ó, tá da hora, tá da hora. Olha só isso aqui, essas arvorezinhas aqui, ó. Tá bem legal. Olha, eu vou fazer uma parada aqui, que é... Botar a SIC pra cozinhar. A SIC mesmo? A Sinscreve pra cozinhar. E a Marcola vai pra pesquisa. Vou fazer essa mudança aí. E deixar o like e ferraria e alfaiataria mesmo. Porque só tem ele pra fazer isso. Tem a membra também, mas não tem competência. Então, eu tenho que colocar quem é especializado pra ficar focado nisso. Porque eu quero que eles evoluam de nível e tudo mais, né. Pra produzir itens melhores, né. Mas de qualidade melhor. Mais evoluídos. Então, fiz essa mudança aí pra ser mais stonks. Vamos ver se vai dar certo. Eu fiz outra mudança também, que foi colocar o LKPB pra ajudar na construção. Ele é cultivador e tudo mais. Só que a gente tem a membra, que também tá lá na colheita. Então, botei ele com construção 2. E agora a gente tem 3 construtores. Ele, o Junior e o Neidron. Tá aí os 3 construindo. Opa, o Junior ficou com ferimento. Por quê? Ah não, esse é o ferimento do ataque do episódio passado. Beleza. Daqui a pouco eu vou tratar ele ali. Eu sei. Ainda bem que ele ficou vivo, velho. Aquele ataque foi cabuloso. Eu tinha tirado ele porque ele tava com fome. Aí vai embora, vai comer. Aí ele veio correndo pra aqui, velho. Depois que comeu. Esse bicho, esse bicho foi pra cima dele. Ah, em relação, tava vendo aqui, ó. Em relação à estabilidade. Eu tô colocando mais vigas em outras coisas aqui. Aí eu, deixa eu ver se aqui eu já coloquei. Olha, aqui eu não coloquei. Vou colocar aqui. Pra dar um suporte maior. E nesse sentido eu já coloquei. Beleza. Aí coloca ele nesse sentido transversal. Aqui embaixo eu não coloquei no sentido transversal ainda. Vou colocar aqui, ó. Tchar. Tchar. Beleza. Aí já dá uma melhorada também. Pronto. Pra ajudar na estabilidade como um todo. Aqui eu não vou mexer porque a gente vai mudar isso, né. Mas não agora. Já tá com muita coisa pra construir, velho. Muita coisa mesmo. Viga. Muro. Muralha. Merlão. Um monte de coisa. Eu tô querendo mudar essa passarela aqui, velho. Mas eu não vou fazer isso agora. Quero deixar ela mais eficiente. Talvez. Talvez. Colocar umas vigas aqui assim, ó. É. Entre os pilares aqui, ó. Aí eu faço. Tchar. 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 Estão ligados, né? Que é isso. É tipo isso aqui, ó. Tchar. É isso aí. Aí eu vou fazer várias passarelas na passarela. Aí vai ficar da hora. Vou ver se dá certo. Se não der certo. Aí deu errado. Opa. Aqui eu já posso fazer a mesa de armeiro. Eu tava nem me ligando nisso. Eu esqueci. Cadê? Mesa de armeiro, velho. Aqui. De... É... Dessa coisa aí. Vai lá. Pronto. Aí aqui. Tá safe, velho. É só fazer as vigas e tudo mais. Vou fazer agora a mineraçãozinha. Pra estoque. Vai ser aqui, ó. Vai ser... Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser nessa área aqui, ó. Aí, ó. Acho que aguenta, velho. Deixa eu ver. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Beleza. Aguenta aí. E depois eu boto vigas. Que aí fica de boa. Aí cava aqui. E é isso. Depois é só botar a porta. Ali vai ser o estoque. Um estoque bem louco. E agora, vamos colocar piso de bloco de calcário aqui. Na entrada principal. Eu sei que... É um portão que... Dá de cara com aqui o box. Mas, beleza. Eu quero que seja aqui mesmo. Eu quero fazer os pisos de calcário... De bloco de calcário. Porque... Nossa travessia é 120%. E a gente já tá usando... O piso de tijolo de barro aqui. No resto das coisas. Então... Vamos dar uma variada aí. Depois dessas coisas aqui de madeira. Eu vou substituir tudo por piso de bloco de calcário. Mas quando eu... Mudar aqui, né. Pronto. Decidi fazer aqui, ó. O que eu falei pra vocês. Aí eu vou fazer... Só aqui, por enquanto. Vamos ver se funciona bem, né. Vamos ver se funciona bem. Aí o pessoal que estiver aqui. Vai conseguir acertar... Os que estão ali embaixo. Talvez, né. Depende do arco. Se for arco curto, talvez não consiga. Mas vamos ver. Aí vai ter só essa parte aqui. É bom que o pessoal consegue transitar de boa. É, fica da hora. Fica da hora. Aqui o pessoal já tá começando a construir, velho. Também. Ó, botou os pilazão aqui. De bloco de calcário. Beleza. Aqui, deixa eu ver como é que tá. Tá certo. Tá bom. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim. Vou fazer uma viga zona aqui. E ter suporte pra tudo isso. É isto. Vamos lá. Agora é só... É só esperar construir tudo, velho. Enquanto isso, eu vou fazendo as coisinhas aqui. Outra lá. E fazendo os cortes. Pra ficar sem enrolação. Ah, em relação aos cortes. Eu tenho uma leve impressão que eu faço muitos cortes. Não sei se vocês acham que é muito. Isso é uma coisa muito rápida. Mas... Comenta aí, velho. Se... Alguma sugestão. Algum feedback aí. Se vocês quiserem, né? Claro. É opcional sempre. Só pra saber se tá de boa. Ou... Eu faço... Um negócio mais na íntegra. Não sei. E... Botei pra derrubar... Esse muro de madeira. Já botei pra derrubar ele. Vamos lá, velho. Derrubar todo ele. Porque agora a gente já tem a muralha aí levantada, né, velho. Não tem pra que mais... Esse muro de madeira. Tá até feio. Um muro dentro do outro muro. E eu vou ter que fazer uma reforma aqui geral, velho. Porque isso aqui tava dependendo do muro. Então eu tô mudando. E eu tô tirando o... As paredes de barro. Pra botar... Bloco de calcário. Então vai ficar exposto aqui a fornalha, as coisas. E o estoque aqui também já era, velho. Vou até tirar isso aqui, velho. Estoque. É tudo lá pra baixo. Não começaram a minerar, mas, velho. É tudo aqui pra baixo. Por enquanto eu vou colocando em outros locais. Eu vou até fazer um estoque padrão aqui. Porque qualquer coisa o povo coloca as coisas aqui. Se tiver sem lugar pra colocar. Nossa, tava estourando tudo aqui, velho. E começou o verão. É isto, velho. Deixa eu ver... Se eu tenho roupa de verão, né. Porque eu acho que nem isso eu tenho. Vou ter que fazer, velho. Deixa eu ver aqui embaixo. Eu tenho uns tecidos ali, tá bom. Pelo menos isso. Vamos fazer umas roupas leves aqui. Eu posso ter umas roupas aí espalhadas, mas eu não sei onde é que tá, velho. Mas isso aqui é o quê? Depois eu vejo. Vamos fazer umas... 10. Acho que não sei se dá, mas beleza. Chapéu aí também faz. Uns 3 aí. Cadê? Esse estoque aqui, né. Tá cheio de coisa. Ah, tá aqui. Roupas quentes de linha. Beleza. Não preciso fazer tantas, não. É só vir aqui trocar. Ó, roupas leves. Eu li roupas quentes, mas é errado. São as roupas leves que eu preciso pro verão. Beleza. LKPB tá com fome. Ele vai vir comer aqui, mas antes... Troca as roupas aqui, velho. Não, roupas quentes, não. Não. Roupas leves. Isso aí. Um júnior também. Pega aqui roupas leves. Uma cola. Quentes. Isso aqui. Leves, beleza. Pega isso aqui. Tem que fazer mais. Talvez tenha aqui, mas eu não sei. Não, aqui tudo é armadura. É o modo de malha de ferro, o louco. Depois eu vou botar o pessoal pra vestir essas coisas aí. Beleza, vamos fazer as roupas ali. Faz extra mesmo, porque se sair qualidade boa, aí o pessoal veste com a qualidade melhor. Beleza, se passa um bom tempo aqui, tamo construindo as coisas. Onda de calor. É, velho. Deixa eu ver se o pessoal aqui já fez as vestes. É, não. Deixa eu ver o que tá fazendo aqui, ó. Olha lá, roupas leves. Beleza. Quem não tem ainda, velho? Roupas leves de linho. Nossa, muita gente não tem. Neutron. Quem não tem vestido isso aqui. Aqui pra roupas leves impecável. Impecável. Deixa eu ver que tá fazendo mais ali. Olha ele aqui, pô. Beleza. Próximo. Ele mesmo vai vestir o próximo. Ele tá com roupas quentes de couro. Aí fez. Veste essa daqui. Beleza. Tá com fome? Não, tá. Vai craftar mais. Beleza, velho. Beleza. Aqui, ó. Já comecei a substituir. Bloco de calcário. Tá lá. Botei as vigas e tudo mais. Quando eu colocar as vigas e levantar essas paredes aí, já era, velho. O resto é de boa. Ah, e eu coloquei essa escada aqui de padeira. Nesse sentido aqui, ó. Em L. Aí vai ficar subindo aqui e aqui. E botei um piso de bloco de calcário pra gente andar bem rápido aqui. Aí beleza, né, velho? Se o cara conseguir entrar, ele vai ter que vir aqui pra poder subir e pegar os arqueiros aqui em cima. Vai demorar um tempinho. Ah, e aqui, ó. Tá ficando pronto, hein. Tá ficando pronto. Olha lá. O texto da arte aqui. Bem da hora. Aí sim, velho. Meu amigo. É, tá bom. Vamos indo. E tem pesquisa disponível ali. Eu posso fazer algumas pesquisas aqui bem da hora. Beste seria interessante. E armaduras 2. Preservação do alimento também é da hora, velho. Mas a gente já tá com o estoque lá embaixo, que tá safe. A temperatura tá 5 graus lá. Aqui, ó. 6,3 agora. Aí tem ali, ó. Apodrecimento tá 6 dias. Mas eu acho que dá pra lidar com isso. Eu espero. Acho que dá. O problema é que tá onda de calor. Mas eu acho que dá pra ficar de boa. Então eu não vou pesquisar preservação de alimento, velho. Eu vou pesquisar as coisas que... Eu falei bestas. É uma das coisas. Machado, aço. Aço pode ser também. Escudos 2 e armaduras 2 também eu quero pesquisar. E tem a pesquisa 3. Eu preciso de mais um livro-texto. Seria bom também. Mas eu vou pesquisar bestas. É isto, velho. Eu não vou começar a fazer agora, mas eu vou deixar aqui na bancada de carpintaria. Na mesa de fabricação de arcos. Pra fazer duas bestas. É isso. E um arco longo não precisa. Daqui a pouco a gente vai liberar besta pesada. Então eu vou fazer duas bestas ali e tá de boa. Deixa eu olhar quem fez mais uma. Acho que ele fez aqui. Opa leve de couro. Beleza. Quem tá com calor? Olha lá. Sik, Mabel e L. Quem tá mais perto aqui? Sik. Tá dormindo. Vem e pega isso aqui. Eita, tá inconsciente. Foi equipar e ficou com insolação. Ah, mas ela se levantou ali, beleza. Tá lá embaixo. Equipa. Pronto. Já vai lidar melhor com esse calor. É, como eu falei pra vocês. Eu não sei se eles trocam automaticamente essas coisas aqui. Então eu tô equipando manualmente. A gente não tava preparado pro verão, né? Porque tinha muita coisa pra fazer ainda, velho. Essas obras aqui, ó. O pessoal tá tudo perdendo tempo com isso. Aí quando a gente for terminando de fazer esses estoques aqui. Essa parte aqui, ó. Do estoque de alimento que ainda não concluiu. Mas quando a gente for concluindo as construções, as minerações. Aí vai tá safe. A gente vai focar em ter muitas vestes de boa qualidade. Muitas armaduras e arma e zass. É isto. Ah, tem uma coisa também que eu esqueci de fazer. Que é desligar os braseiros, velho. Deixa eu clicar aqui neles. Seleção múltipla. Tá tudo aceso, velho. Vamos apagar esse negócio. Eu, amigo. Ainda tá onda de calor rolando. Quem tiver de pé, apaga essas coisas aí, velho. Ai, a onda de calor acabou. Até que fim, velho. O pessoal aí tudo convalescendo aí com insolação. Tava complicado. Pelo menos agora é uma coisa a menos pra se preocupar. Vamos lá focar nas construções e minerações. Muita coisa pra fazer. O negócio é. Eu preciso de mais um aldeão pra ser burro de carga. Eu mudei aqui. A Mabel tava na confecção junto com a Se inscreve. Ah, tirei agora. Ela vai ficar na supervisão e transporta. Ela vai ser a mulher que vai desligar as coisas. Fechar a janela. Apagar a braseiro. E carregar. E a Se inscreve vai ficar sozinha ali na confecção. Tem uns outros que vão ajudar quando não tiver mais fazendo o trabalho principal. Mas eu fiz essa mudança aí. Mabel, burro de carga e Se inscreve. Fazer tijolo. E aqui tá tomando forma, hein. Olha só. Meu amigo. Tá da hora, viu. Tá da hora. Ah, e tem uma coisa, velho. Aqui, ó. Eu botei o bloco de calcário. O bloco de calcário. É isso mesmo. Embaixo da tocha de madeira. Aí ficou um contraste aqui. Ficou um pouco estranho. Aqui, ó. Do lado. Ficou da hora. Aqui. Do lado das paredes. Aqui nem tanto. Eu vou confessar. Posso até tirar isso aqui. É só questão estética mesmo. Porque ninguém vai passar por aqui. Já que as tochas de madeira estão aqui. E eu botei pra apagar os braseiros. Selecionei tudo. E apagou tudo, né. Até as tochas. Então, já liga aí de novo. Eu poderia colocar as shorts. Mas, como eu tô cheio de viga aqui. Não deu pra eu colocar muito... Muito disso, né, velho. Então, são só essas tochas mesmo. Vamos acender aqui. Beleza. Opa, essa aqui também. Beleza. Aí vamos botar mais um estandarte aí. Beleza. Nossa, tá da hora. Tá quase ficando pronto. Opa, aqui o pessoal já fez também, velho. Agora eu vou tirar as paredes de barro. Eu quero substituir mesmo. Deixa eu ver. Demoli. Apenas paredes. Uma camada. Aqui, ó. É isso. É isso. Beleza. Aí esse piso aqui todinho vai cair também, velho. Então, já vou tirando ele. Depois eu substituo. Beleza, velho. Tá aí a obra. Vai ser dessa forma. Eu resolvi fechar esse lado daqui, ó. Que tá do lado das árvores aqui. Aqui atrás. Aqui também. Aí ficou um U. Um U. E aqui tá abertão. Com quatro tiles. Aí eu botei uma viga aqui só pra dar uma segurada. Aqui em cima. Eu botei a escadinha já. Olha lá. A escada vai ficar aqui agora. Aqui, ó. Do lado da outra escada que leva pro subterrâneo. Pros estoques. Pra mesa de armeiro. Pras bancadas de produção. Aí aqui por enquanto tá um estoque. Mas isso aí vai sair. Vamos migrar depois pra essa área aqui, ó. Inclusive eu posso já migrar. Beleza, beleza. Vamos fazer o estoque aqui agora. Estoque padrão. Ah, eu vou mudar. Limpar. Eita. Aqui vai ser materiais. Nossa, explodiram alguma coisa aqui. Beleza, velho. É isso. Agora eu vou... Deleta isso. Esse estoque. Ah, os materiais também são diferentes, velho. Não é qualquer material que vai vir pra cá. Deixa eu tirar aqui o material. Ó, tinha ervas ali, não. Vai ser sal, barro, calcário, prata, ouro, pepita, né? Essas coisas aqui. Graveto e madeira, velho. Sim. Carvão, componente e mecânicos. Beleza. Não vai ser feno, nem vinagre. E esses kits curativos aí. Isso aí pode ir embora. Beleza. O resto tá de boa. Materiais. Aí tudo pra cá. Aí por enquanto tá bem escuro aqui. Mas eu vou colocar uma short. Pra dar uma iluminada. Pode ser até uma tocha. Que não ocupa espaço. Mas, sei lá, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um estoque aqui. Aí eu coloco guerra, por exemplo. E aí fica perto daqui. Aí, cadê? Eu acho que tá aqui agora. Vamos lá. Madeira mesmo. Vou botar... Aqui, velho. Um aqui, outro aqui. Beleza. É, só tá bom isso aí. Tá bom. E aqui? Nem precisa de nada. Cadê boa? Eu não sei se a luz interfere como no Rio World, né? Passar de movimento. Passar de movimento. Mas, acredito que não. Não sei. Mas, vamos ficar assim. Por enquanto. Aí tá aí, velho. Aqui em cima eu botei tudo. Piso de madeira. E tá tudo bloco de calcário. Aí aqui, eu vou botar também um estoque. Vai ser também um estoque. Só que aí vai ser com... Coisa besta, né? Vai ser provavelmente com essas coisas aqui, ó. Pijolo, não sei o quê. Eu vou migrar daqui lá pra cima. Porque aqui embaixo vai ser o quê? Tudo que tá relacionado com essa sala do lado. Aí eu vou colocar certinho. Tudo que tem relação com essas bancadas de produção. Vão ficar aqui, nesse estoque. Não vai ser mais materiais no geral. Vai ser só em relação a isso. E aqui em cima, vai ser tudo que tá em relação com a olaria aqui. A fornalha. O forno de função. E é isso. Então vai ser aço, tijolo de barro. E barro e tudo mais. Tudo que tem... Que entra no processo de produção dessas coisas aqui. Aí a gente vai deixando as coisas bem pertinho. E vai melhorando a logística, né, velho? Aí fica mais da hora. Aqui eu coloquei madeira e graveto. Aqui, ó. Essa casinha aqui, que a gente não sabia o que fazer. Coloquei madeira e graveto ali dentro. Por quê? Porque tem isso aqui, ó. Essas árvores aqui. O pessoal, quando derrubar, leva pra aqui. Se quiser. Beleza, velho. Eu mudei aqui as atividades. Vou mostrar pra vocês como ficou. Pra gente ter o melhor aproveitamento aqui. E não faltar nada. Vocês vão ver. LKPB. Eu botei o foco dele novamente em colheita. E cultivo. E corte de plantas. Na botânica, no geral. João Júnior tá na construção. Marcola. Eu tirei a culinária dela. E ela tá só na pesquisa. Só na pesquisa o foco. A culinária agora é secundária. Neitron tá lá construindo e minerando. Safe. Se inscreve. Tá agora na culinária. Ela tá substituindo Marcola. Antes ela se inscreve. Tava na confecção. Mas agora ela só vai pra confecção. Depois de terminar a culinária. É uma coisa secundária. Deixa o like. Ele tá na ferraria. Alfaiataria. E quando terminar isso. Vai pesquisar. Safe, né, velho? Aí ficam dois pesquisadores. Marcola e deixa o like. Stonks. Membra. Tá lá. Cultivo, colheita, mineração. Tudo isso. Só que com foco em corte de plantas. Aí quando terminar isso. Ela vai pra colheita. E quando não tiver mais nada pra fazer também. Supervisão e transporte. E confecção. Ellie tá focada na mineração. E quando não tiver nada pra minerar. Aí ela vai burro de carga. Mabel e Siki. Burro de carga também. E quando acabar tudo isso. Que é meio improvável que acabe. As coisas para carregar. E estocar. Aí elas vão fazer a confecção. Então tá desse jeito, velho. Olha como tá ficando. Tá ficando bem da hora, velho. Tá ficando bem da hora. E aqui. Daqui a pouco a gente termina essa reforma. E tá transformando toda essa. Oficina e fundição. Fornalha. Tudo aí. Toda essa cadeia produtiva. Numa estrutura de calcário. E um mix, né. Com piso de madeira. E vai ficar da hora. O estoque aqui embaixo já tá pronto. É só migrar as coisas pra aqui. E tá safe, velho. Meu amigo. O progresso aqui foi absurdo. A gente tá no dia 8 do verão. Passou mais de 8 dias aqui. Neste episódio. Deixa o like, velho. Não se esquece. Até o próximo vídeo e valeu.